Já pensou em usar uma camisinha que pode acabar com o vírus HIV? Namastê, b***h! Meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Eu tô muito bem, obrigado por perguntar! Pois é! Que pergunta mais estranha, né? Uma camisinha que pode acabar com o vírus HIV? Parece impossível, mas existe! Ou tá pra existir! Eu tô falando de uma camisinha que possui um lubrificante antiviral chamado VivaGel. Esse VivaGel tem algo no meio da sua composição muito eficaz na desativação E. Parece estranho, mas a palavra certa é desativação. De 99,9% do vírus HIV, herpes e casos de vírus do papiloma humano. HPV, mais fácil, né? Bom, quando eu falo desativação, como esse é o termo correto, é assim que tem que se falar. Eu falaria na eliminação, na prevenção. Ou algo parecido. O VivaGel é algo inovador da empresa australiana Biotech Star Pharma. Bom, e pra ser produzido, ele precisou de um recibo de conformidade de certificação. E, Emerson, que nome complicado! Esse monte de palavras tudo junto, complicado, nada mais é do que a aprovação pelo nosso Ministério da Saúde aqui da Austrália. Mas, ó, o nome daqui não é Ministério da Saúde não, tá? Aqui se chama Australian Therapeutic Goods Administration. É, mas é a mesma coisa. Então tá, Emerson, o que que isso significa? Significa que dentro de alguns meses, a Austrália vai ser o primeiro país do mundo com esse tipo de camisinha. Preservativo, né? Preservativo é politicamente correto. Mas, vamos falar camisinha barra preservativo, que fica tudo a mesma coisa? Então, eu falei que esses preservativos são lubrificados com esse VivaGel. Mas o que que tem esse VivaGel que é capaz de matar todos esses vírus? Ele contém um produto chamado, e olha só, o nome é bem complicado, tá? Astodrimer de sódio. Mas aí você me pergunta, o que que é o Astodrimer de sódio? Também não sei. A única coisa que eu sei é que esse Astodrimer de sódio é ele que mata todos esses vírus. Nossa, parece até nome de artista famoso, né? Astodrimer de sódio, venha cá porque você tem uma missão muito importante. Tô com uma voz de taquara rachada, olha. Tô resfriado, tá? Então, considera aí e dá um crédito pra mim, ok? Então, o que se fala muito aqui na Austrália é que essa nova camisinha tem a possibilidade de acabar com o tão temido vírus, o HIV, HPV e essa coisa nada toda, como eu te falei. Além também de evitar a gravidez. Mas olha, nem vai começar a me atacar falando, ah, mas doença é uma coisa e gravidez é outra. Eu sei. É pra isso mesmo que as pessoas usam camisinha, não é? Porque com a camisinha você pode evitar gravidez e você também pode evitar se contaminar com algumas doenças sexualmente transmissíveis. Mas aí você vai me perguntar, ué, que foi uma coisa que eu me perguntei também. Se camisinha já serve pra isso, então pra que essa nova camisinha? Ora, as bolas, afinal de contas, acidentes acontecem. Você nunca ouviu falar de camisinhas que estouram ou camisinhas que vazam? Então, é uma possibilidade remota, mas acontece. E como acontece? Pois é, mas o fato de você ter esse gel com esse produto na camisinha faz com que caso alguma coisa aconteça, você fique um pouco mais protegido. Já que esse gel consegue acabar com 99,9% dessas doenças. Então nada mais é do que unir o útil ao agradável. A produção desse novo preservativo tem a parceria entre a Star Pharma com a Ancel. A Ancel é responsável por 70% do mercado de preservativos aqui na Austrália. Então já dá pra saber que é um sucesso absoluto, né? Mas por que eu tô te falando isso? Você sabe que eu moro aqui na Austrália. E o que tem acontecido aqui é algo assustador. Porque o número de doenças sexualmente transmissíveis tem aumentado muito no último ano aqui na Austrália. Pra você ter uma ideia, um em cada oito australianos vai acabar contraindo, ou já contraiu, o herpes genital. E a taxa de infecção de HIV aumentou 10% nos últimos 12 meses. Isso é algo assustador. E aí não dá pra entender, com tanta informação, como é que isso ainda continua acontecendo. Já que você quer ter um momento de prazer, já que isso é inerente do ser humano, não custa nada se prevenir. Eu sei que essa camisinha ainda não foi lançada aqui na Austrália, só foram feitos algumas pesquisas, mas muito em breve a gente vai ter essa possibilidade aqui sim. No Brasil, eu não sei ainda quando vai ser lançado e se vai ser lançado. Mas, pelo fato de você não ter essa camisinha tão revolucionária, igual a que a gente vai ter aqui na Austrália, não significa que você não tenha que se proteger. Sexo é muito bom, obrigado, a gente gosta, não é? Eu sei que às vezes, naquele momento de prazer, a cabeça de baixo não deixa com que a cabeça de cima pense. Mas olha, quando você estiver naquele momento, respira fundo, conta até 10 e se proteja. Encapa o bicho! Porque esse momento de prazer não pode valer mais do que o fato de você ficar se punindo o resto da vida por ter pego uma doença sexualmente transmissível. Em alguns casos, algumas doenças que nem cura tem. Então, para pra pensar com frieza. Ó, fala assim, ó, cabeça de baixo, você não vai ser mais forte do que a minha cabeça de cima não. E olha, encapando, você pode ter prazer, você pode se divertir e tudo fica muito bem sim. Pelo menos você tem essa possibilidade de se proteger, não é? Então, por que não usar isso? E vamos torcer pra que no futuro, todo mundo tenha acesso a esse preservativo pra lá de revolucionário e que os australianos, claro, estão criando. Eu sei que parece uma coisa muito esquisita, né? Mas pelo menos aqui na Austrália as coisas esquisitas também acontecem. E ainda bem que esse é um caso que pode salvar muitas vidas. Vamos torcer então pra ver como é que vai ser o lançamento dessa camisinha. E eu, assim que for lançada, pode ter certeza que eu vou experimentar e eu não vou te mostrar. Quer dizer, posso até te mostrar a camisinha, não vou te mostrar como é que eu uso, tá? E eu vou te contar qual é a sensação de usar uma camisinha. Na verdade, a sensação deve ser a mesma, né? É só o gel que é diferente. O gel com esse Astotrimmer de sódio. Revolucionário isso, viu? Eu espero também que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, b****. Tchau.